Oi pessoal, bem-vindos ao Psiqui.au. Hoje é o nosso 27º episódio aqui da nossa série de psicofarmacologia distal. E nesse episódio a gente agrupou três assuntos diferentes. Os antidepressivos tricíclicos, os potencializadores de antidepressivos e também algumas terapias diferentes. De novo, eu peço humildemente que vocês se inscrevam no nosso canal, lembrando que só 20% dos que assistem a gente é inscrito. Dá um like nesse vídeo e também divulga para os seus colegas. Bom, o nome tricíclico vem da estrutura molecular dessa substância, composta de três anéis de carbono. E na verdade, esses medicamentos foram inicialmente pesquisados como antipsicóticos convencionais, pois já havia algumas moléculas semelhantes que faziam efeito antipsicótico, como a clorpromazina. Porém, após o fracasso, eles viram uma melhora dos sintomas depressivos. E depois de algumas pesquisas, eles viram seu mecanismo de ação atuando na inibição de serotonina e noradrenalina. E não eram todos iguais. Algumas vezes, os tricíclicos tinham mais efeitos de bloqueio de CERT, como a clomipramina, que a gente falou na última aula. Às vezes, mais bloqueio do transportador NAT, como o caso da nortriptilina. E algumas vezes, receptores específicos de serotonina, como o 5-HT2A e 2-C. Isso coloca os tricíclicos normalmente como o nível 1 de evidência em relação à eficácia. Porém, a principal limitação dessa substância são a interação com outros receptores, gerando efeitos colaterais importantes e fazendo com que eles caiam para a segunda linha de tratamento normalmente. E quem são eles? Aqueles que vocês já conhecem. Primeiro, os receptores colinérgicos muscarínicos. O bloqueio desses receptores gera boca seca, turvação, constipação e também retenção urinária. Além disso, ele tem o efeito antihistamínico, levando a sedação e também em ganho de peso. Bloqueio alfa-1, gerando tontura e hipotensão ortostática. E canais de sódio sensíveis à voltagem. Esse último é o mais perigoso e a gente tem que se atentar. Pois ele, em superdosagem, ele aumenta o risco de coma e convulsão, principalmente na área do sistema nervoso central e também na parte do coração, gerando parada cardíaca e morte. E quando a gente fala superdosagem, não é uma dosagem muito acima, difícil de ser alcançada. Geralmente, essa dose é muito próxima. Então, a gente tem que tomar cuidado para certos tipos de pacientes com depressão. Bom, além de indicado para a segunda linha de depressão, ele também é utilizado tanto para ansiedade, como nos transtornos obsessivos compulsivos. Aqui nessa imagem a gente tem todos os tricíclicos, só que os mais importantes que a gente vê no mercado e no SUS são os quatro primeiros. Temos a clomipramina, imipramina, amitriptilina e nortriptilina. Mas depois vem a protriptilina, maprotritilina, amoxapina, doxepina, desipramina, trimipramina, lofepamina, tianipitina. Quase um trava-língua, né gente? E temos a molécula dos tricíclicos. Praticamente todos vão atuar em alfa-1, M1, histamínico e canais de sódio. Aí o que muda são esses outros dois. Nessa molécula ele age tanto em NAT quanto em CERT. Já nessa segunda ele age mais em NAT, como é o caso aí da nortriptilina. Em outros casos eles vão atingir todos e também 5-HT2A e 5-HT2C. E aqui resumindo, né? Na superdosagem pode causar coma e também convulsão. E na parte cardíaca arritmia e parada cardiorrespiratória. Agora nesse segundo bloco a gente vai falar dos potencializadores de antidepressivos. Na verdade a gente já falou de vários durante todos esses outros episódios. Já falamos dos antipsicóticos atípicos como a ketiapina, aripiprazol e respiridona. Principalmente com a ação nos receptores 5-HT. Fazendo com que eles sejam os principais tratamentos adjuntivos na depressão. E falamos da buspirona recentemente devido ao seu agonismo parcial de 5-HT1A. Temos também o lítio que é mega importante, geralmente como segunda linha. Mas a gente vai falar isso na próxima aula. Hoje a gente vai falar de três em específico que são um pouquinho separados dos nossos assuntos. O primeiro é o metilfolato. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele está aparecendo mais nos estudos. E sendo colocado aí pela indústria farmacêutica. Ele é considerado um modulador de monaminas. E ele é encontrado naturalmente no nosso corpo. Através da absorção do folato dos alimentos. A gente chama ele de modulador porque ele não age diretamente. Ele principalmente produz alguns cofatores importantes na produção das monaminas. E o responsável disso é a hidrobiopterina. Essa daí, ela é responsável pela produção de triptofano-hidroxilase. Não sei se vocês lembram. Ele é uma das enzimas responsáveis na produção de serotonina. E também age na síntese de tiroxina-hidroxilase. Responsável tanto de noradrenalina quanto de dopamina. Por isso que, quando a gente tem menos quantidade de metilfolato no nosso corpo. Seja por causa genética, seja por causa alimentícia. Isso gera menor produção das enzimas importantes das monaminas. E menor produção de neurotransmissor. Pois mesmo utilizando o antidepressivo, seja ele agindo em cert, seja ele agindo nos maus. De nada adiantaria se a gente não tem os neurotransmissores na fenda. Um segundo possível mecanismo está relacionado ao silenciamento de alguns genes importantes. Principalmente através do mecanismo chamado metilação, que a gente falou lá no terceiro episódio. Em situações de baixa concentração de metilfolato, pode ser que haja menor silenciamento do gene produtor de CONTI. Que é a catecol-ometiltransferase. Aquela lá que quebra as monaminas. Então, sem esse silenciamento, aumentaria a produção de CONTI. Destruindo mais monaminas, igual a mal. E consequentemente, a diminuição de neurotransmissor. Principalmente de dopamina no córtex pré-frontal. Que é onde a CONTI faz a maior parte das destruições. Bom, sabendo esses dois mecanismos, os pesquisadores acreditam que há causas genéticas que diminuam essa questão do metilfolato. Principalmente nos casos de depressão resistente. Em que não funcionou nenhum medicamento. A segunda medicação chama S-adesil-metionina. Na verdade, ela já faz parte aí do ciclo do folato. O metilfolato, ele se transforma em metionina. E a metionina vira S-adesil-metionina. Essa substância em específico é a que doa a metila nesse processo de metilação e silenciamento de genes. Então, se o metilfolato está diminuído, essa substância também vai estar diminuída. Só que se a gente tomar essa medicação, pode ter um efeito colateral muito grave. Que é o aumento de homocisteína. Um metabólito muito indesejado nesse processo. De qualquer forma, é uma possibilidade aí da gente utilizar. Não é tão comum, mas dá pra usar. O terceiro é a tiroxina, ou T3. Aquele hormônio tireoideano. Atualmente, ela é considerada a segunda linha de tratamento adjuntivo na depressão. Com nível 2 de evidência. E com eficácia parecida com o do lítio. Porém, não é muito utilizada assim. Eu acho que o interessante dessa medicação é a gente pensar em algumas situações de depressão resistente. Em que a gente poderia avaliar outros diagnósticos diferenciais clínicos. Como o hipotireoidismo, podendo causar alguns sintomas depressivos. Bom, nessa imagem a gente consegue ver todo esse ciclo do folato. Então, tem o ácido fólico, tanto dos alimentos, quanto dos medicamentos. Ele é transformado em diidrofolato, através da diidrofolato redutase. Essa imagem é só pra lembrar da tirosina hidroxilase que tá lá em cima. Ela é a primeira enzima pra transformar em tirosina em dopa. E vai aí resultar na dopamina. O segundo também de tirosina hidroxilase, mas já pra transformar em noradrenalina. E a triptofano hidroxilase, na questão da serotonina, também ali em cima. E tudo isso é por causa do cofator que o metilfolato produz, que é a hidrobiopterina. E outro mecanismo importante do metilfolato e da S-adesilmetionina. É o fechamento dos portões das cromatinas, aqui do lado direito, através da metilação. Isso inibe o fator de transcrição, inibe a expressão gênica e a produção de fosfoproteínas. Bom, pra finalizar, vamos falar de três terapias muito importantes. Na verdade, tem uma quarta, que é a psicoterapia. Mas eu vou deixar isso pros psicólogos explicarem. Essas três, elas são baseadas na estimulação cerebral. Um novo tipo de terapia que vem aí aparecendo mais nos estudos. Geralmente tem boa eficácia, mas é colocada em terceira linha por causa do método invasivo e também muito custo efetivo. A primeira que vocês conhecem é a ECT, ou eletroconvulsoterapia. Apesar do estigma criado dentro dos hospitais manicomiais, por ser um método punitivo nesses pacientes, ela é considerada uma das melhores terapias na depressão resistente e também na gravidez. Seu mecanismo de ação ainda é desconhecido, mas tem como característica muito interessante a rápida eficácia, dentro de alguns dias e às vezes após uma sessão. Atualmente ele é feito em um ambiente controlado, geralmente em sala de cirurgia, com monitorização e anestesia do paciente. É necessário às vezes sessões semanais, mensais e pode causar alguns efeitos colaterais, principalmente esquecimento e uma confusão leve. O segundo método é a estimulação magnética transcraniana. Esse aí é um pouco mais recente, também aprovado para depressão. Ele utiliza uma corrente alternada, passando dentro de uma bobina, gerando um campo magnético. Ao ser posicionado perto do couro cabeludo, do lado de fora, ele despolariza alguns neurônios corticais próximos, principalmente do córtex pré-frontal, dorso lateral, gerando aí um efeito antidepressivo. Nesse método, o paciente fica acordado, só sentado, com uma máquina perto dele, com pouquíssimos efeitos colaterais, às vezes só uma dor de cabeça leve. A terceira é a estimulação cerebral profunda. Essa daqui não é aprovada para depressão. E nas últimas revisões sistemáticas que a gente tem, ela não mostrou dados conclusivos e tinha muitas falhas metodológicas e muitos viés. De qualquer forma, ele é um método muito mais invasivo. É colocado um dispositivo gerador de corrente elétrica, geralmente aqui na região torácica, que é como se fosse um marcapasso. E é colocado extensões até a região do couro cabeludo, só que na parte de dentro. Então, é feita uma cirurgia, geralmente guiada aí por um exame de imagem, para guiar a derivação no local exato. Geralmente, agora, no córtex pré-frontal, ventromedial. Também na área subgenual do córtex cingulado anterior e também na região da amígdala. Mas tem um monte de estudos falando sobre isso. Bom, e aqui a gente termina nosso assunto de antidepressivo. O livro do Stahl, ele ainda complementa com alguns assuntos sobre escolha de antidepressivos em alguns contextos específicos. Mas nós, do Psiqui.aula, a gente acredita que há artigos, metanálises e revisões sistemáticas muito mais atualizadas e detalhadas que a gente publica aqui no nosso canal. Aliás, eu tenho até duas indicações. Um é o estudo STAR-D, que a gente já falou nas aulas passadas. E também, o protocolo canadense de depressão, chamado CAMAT 2016. Provavelmente, vai estar aqui do meu lado, um desses vídeos. Na próxima aula, a gente vai falar sobre moduladores de humor. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntam nos comentários. Acesse a página do Instagram, que é arroba psiqui.aula. E bons estudos!